O corredor do prédio de luxo é elegante e impecável, com paredes de metal polido e luzes suaves que iluminam o piso reluzente. Em frente, uma porta ornamentada com detalhes dourados se destaca na parede. E quando ela se abre, revela um saguão, onde a luz reflete um chão de mármore imaculado. Chegou o tão esperado momento, o encontro da Dara com seu noivo, o salvador do futuro da sua família. Porém, os companheiros vão logo perceber que tem algo estranho nessa história. Olá, pessoal! O Grum tá trazendo pra você acompanhar no canal 30 anos de experiência sendo cupido no RPG e no vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre Star Wars, os grilhões do Império, nossa campanha de RPG baseada nas verdadeiras histórias de Guerra nas Estrelas que a gente é tanto fã. E o grupo deixa momentaneamente de lado as outras missões pra poder finalmente chegar na casa do noivo da Dara, o homem que ela precisa casar pra poder salvar a sua família da escravidão e do terror. E é bem nessa cena que a gente vai começar o jogo. Lembrando que lá no final tem os pensamentos do mestre, a sessão de dicas que eu falo sobre a minha preparação, as intenções com os encontros, o que eu preciso improvisar. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a introdução de um importante NPC e como eu fui soltando aí as pistas sobre o que tá acontecendo na história pros jogadores poderem pegar, né? É uma parada bem importante num jogo desses mais investigativo. Tudo isso aí tá lá no final do vídeo e agora aqui, ó, vamos direto pro RPG. Abre essa porta, vocês veem esse round de entrada. A pessoa que recebe vocês é um homem, tá? Ele tá na... deve tá aí na meia-idade, 40 anos mais ou menos. Ele tem o cabelo jogado um pouquinho pra frente assim, só um pouco grisalho. É humano, né? Ele tá usando uma roupa preta. Ele tá com um casacão preto por cima assim, tem cinto e tal. Ele tá com uma expressão séria e ele abre a porta meio... Meio surpreso. Ele abre a porta meio surpreso e ele fala assim pra vocês. Pois não? Posso ajudá-los? É ele, Gruntar? É ele. Se você não sabe, como é que nós vamos saber? Calma. Não sei, eu não vi o handout, gente, ainda. Não, não é ele. Não é seu noivo. Você já viu seu noivo. Mas não é seu noivo. Sim, ela já viu, é. Você já viu? Ela olha assim... Você já viu em comunicador e tal. Você não viu pessoalmente, tá? Isso. Exatamente. Ela não sabe assim, não tem aquela coisa assim que viu mesmo, né? Coisa azulada, né? Tipo, Obi-Wan cannot be my only hope. Esse nesse evento, né? É, tipo... Exatamente. E a Dara olha assim, ela tá com aquele sorrisão enorme, aí ela vê que não é ela já... Eu fui anunciada, não fui? Dara Pavan, você sabe por que eu estou aqui. Ele olha pra você assim, olha pra galera que tá atrás de vocês, que são um grupo bem peculiar, né? Ele dá uma acerrada nos olhos, ele dá uma acerrada nos olhos. O senhor Kanaki não está. A Dara já vai entrando assim. Vou deixar as minhas coisas aqui. Esses aqui são os meus amigos. Eu vou esperar por ele. Dara, ele ficou meio na frente assim. Você vai forçando pra entrar? Rolou. A hora que ele dá uma trombada com a Dara, eu falo assim... Não, 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 ele não tromba, mas ele não tromba. Ele ficou na frente da porta, tipo, ele não saiu da frente pra você passar. Mas se você... A Dara vai se movimentar, entendeu? Beleza, não, ele sai pra você entrar. Ele estranha, ele fica olhando, ele dá um passo pra trás assim. E beleza, você pode entrar. Ah, perdão. Que rude, não. Eu sou a Dara, eu já falei, né? Você sabe. É qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Gioden. Ah, é belo nome, Gioden. Aí a Dara dá a mão, assim, pra ver se ele aperta a mãozinha dela. Ele pega a sua mão meio sem graça, assim, meio de leve. Ele não aperta a sua mão, só dá uma encostadinha, assim. Ele sabe que se pode... Assim, é, aquela mão meio molha, assim. É, a mão de alface, assim mesmo. Ué, aquela assim? É. É isso, é. É, meio tosse. Essa não dá, dá a mão, assim. Nossa, é, só por esse aperto de mão já estou criando teorias na minha cabeça. Aí ela entra assim, ai, dá licença, viu? Eu vou me sentir em casa aqui porque você deve saber do meu compromisso com ele, não é mesmo? Aí a Dara vai sentar no sofá e ela vai passar a mão no tecido, assim, pensando, é, podia ser melhor. Eu vou trocar isso aqui porque esse creme não combina com as minhas roupas, essas plantas. Aí ela, ela volta por um segundo, ela olha pro grupo, assim, pra ver se eles estão entrando, sabe? Vocês entraram, galera? Sim. Ué, a gente tá meio que... Eu tô na cola, né, Dara? Eu, pelo menos, eu estou meio envergonhado, mas estou seguindo o movimento. A gente não está aqui, mas eu acho que eu posso esperá-lo, não posso, querido? É... Ai, estou tão cansada da viagem. A recepção... Meus pezinhos doem. A recepção disse que a senhora é a noiva dele, não é? Ah, sim, sim, eu sou. Desculpe, mas qual a sua relação com ele? Você trabalha com ele? Eu peço perdão, ele não me avisou que você... Eu peço perdão, ele não me avisou que você viria. Na verdade, ele saiu tem algum tempo, faz dias que eu não falo com ele. Eu tomo conta aqui na casa. Ah, maravilhoso, então... Então não sou só eu que tô sem informações dele, né? Aí ela percebe que ficou chata, ó. É... Eu digo... É... Enfim, eu vou me instalar aqui com os meus amigos, tudo bem pra você? Aí ela olha bem nos olhinhos dele, assim, pra ver o quão incomodado ele está com isso, sabe? Rola pra mim, Dara, uma guia da informação? Porra! Falau! Caralho! Deu na cara desse vassalo! Caralho! Dara, é o seguinte... Você percebe que ele tá mantendo uma compostura ali, mas ele tá extremamente incomodado. Ele fica olhando pra você, ele fica olhando pros seus amigos, ele tá incomodado. Você foi entrando, surpreendeu ele, sabe? E ele tá meio sem saber o que te falar. Ah, ele fica olhando assim, sem saber direito o que falar. Se vocês foram entrando, ele não barrou vocês, mas ele tá meio perdido. Olha! Ela tá daquela olhada em volta, assim, né? Só pra dar um bisu no ambiente, pra ver se tem outras pessoas aí, tá, Gunter? Tá. É, eu acho que, talvez, você não esteja muito afim que eu fique aqui, você nem sabe quem eu sou, mas entenda a minha situação. Eu preciso muito contatá-lo. Já faz, sei lá, quanto tempo que eu tento, e como você mesmo falou, você não sabe onde ele está. Quando foi a última vez que você falou com ele? Ah, já tem mais de uma semana, com certeza. Pelo jeito, você falou antes com ele. É, eu falei com ele uns três ou quatro dias atrás. Ah, mas está tudo bem? Se liga. Quando ele fala essa parada, não vou pedir pra rolar o outro dado, não. Ele parece estar mentindo, tá, Dara? Aham, a Dara já saiu hoje, eu saiu pelo, entendeu? Tem coisa estranha nesse anglo aí. Ah, não, total. Estou tentando, tipo, o Bind Time, sabe, assim, pra ver se a gente consegue só rodar aqui no ambiente e catar qualquer coisa, né? Ele está armado, né, Gunter? Dá pra perceber. Ele está armado. Eu estou preocupada se algo aconteceu a ele. Se me perdoe de eu não te dar muitos detalhes, querido, é porque é vida pessoal, nada contra você, tá? Mas eu realmente preciso falar com ele, eu estou preocupadíssima. Caso ele não esteja bem, eu preciso encontrá-lo e ajudá-lo. Você, por favor, poderia me ajudar? A Dara vai fazer cara do gatinho do Shrek, tá, o Gruntari? E eu vou usar o meu Silver Tongue, porque é pra isso que eu comprei esse negócio pra ficha. Beleza. O que o Silver Tongue vai fazer em situações como essa, né? Pra relembrar, rapidamente eu faço uma criatura mudar de atitude com relação a mim. Então, faz aquela carinha, né? Legal, legal. Não tem um efeito, né? Beleza. O que acontece é o seguinte, Dara. Ele fica olhando pra você e ele fala assim, como se ele tivesse meio que saído do trânsito, desse trânsito, dessa surpresa que ele estava, tá? Ele olha pra você e ele fala assim, bom, vamos fazer o seguinte, você parece que veio pra ficar, então eu vou tentar lhe acomodar. Vocês podem esperar um momento aqui, seus amigos vão ficar também? Aí eu olho pra eles como assim, entendeu? Ah, vocês vão ficar comigo, não é? Eu estou num momento tão difícil da minha vida. Nossa, que foi isso aí. Cara de pau, caralho. Tipo, cara, ela vai e faz o tipo, lágrimas de crocodilo, tá? Eu preciso de uma água. Ele é tudo que eu tenho nesse momento. Você vai rolar um deception pra você agora, Dara. E aí ela olha pras cortinas. E ela olha pras cortinas pensando, puta mal gosto, entendeu? Você vai ter que rolar um deception pra mim. Te rola. Ótimo, tá ótimo. Um dezenove. Beleza. Ele fica olhando pra você e ele fala assim, calma, calma, não precisa ficar assim. Eu vou conseguir acomodações pra vocês. Só me dêem um momento, eu já volto. Com o tempo que você precisar, meu bem, fique tranquilo. Gente, socorro, o que está acontecendo aqui? Talvez. Ele vai saindo, ele vai pro corredor, ele vai saindo, ele olha pra você e no final ele vira e fala assim, talvez, talvez você tenha chegado em ótima hora. Talvez você possa ajudar tudo que está acontecendo. Ai, espero ser de ajuda e que possamos nos ajudar. Obrigada, querido. Aí ela enxugou uma lágrima com o lençinho assim. E ele sai, ele pega o corredorzinho e ele sai. Ah, assim, eu vou fazer um scan aí do lugar, né? O que que parece que é esse lugar? É só um hall de entrada. É isso que eu ia perguntar. Esse lugar onde vocês estão, é como se fosse um apartamento, assim, vai. Ele é relativamente grande, como eu falei, é o andar inteiro. Essa é um hall de entrada que tem pra receber as pessoas e tem um corredorzinho que vai pro que parece ser a parte principal. Tem um outro canto, assim, que parece ser um depósito, alguma coisa desse tipo, pra as pessoas guardarem ali, alguma coisa que entra e sai pra rua, né? E nesse lugar é só isso. Quando você olha esse corredorzinho, dá pra dar aquela escada de olho e olhar assim, e aí tem o que você imagina que é corredor pra uma sala de estar, pros quartos, pra uma área que parece ser um escritório ou algo desse tipo. Ah, tem câmera. Agora o que eu tô curiosa é essa porta... É, eu ia perguntar isso, Mávio. Eu tô curiosa com a porta dupla, tipo, mega protegida, sabe? Se tem câmera. Tem, tem câmera. É, então assim, a primeira coisa que a Dara faz é, ela olha pra câmera e olha pra vocês, acredito eu que vai ser um pouco óbvio, só que vocês não perceberam, né? Eu pego rápido esse olhar da Dara. Eu estou me sentindo numa situação tão complicada. Aí eu vou pra abraçar o Abutre, né? Amigo, tô precisando de um abraço nesse momento. Aí ela abraça o Abutre, assim, com o xixo, entendeu? O Abutre fica parado, assim, ele só sente aquele impacto da Dara, assim... A Dara, né, bem menorzinha, só te puxa, assim... Ele fica parado, assim, ele olha pro Dash... Eu... Abutre... Abutre... Esse cara é um mentiroso... O que que tá acontecendo aqui? Socorro, tem câmera. Aqui é aquela porta. Ah, meu Deus, que situação difícil. É, eu notei as câmeras também. Eu estava tentando procurar por algum indício de... algum conflito aqui dentro. Ver se existiam vasos quebrados, alguma coisa assim. Pra saber se... Esse homem que nos recebeu, ele estava realmente falando a verdade. Não tem, tá? Tá tudo normal. Mas... Está tudo normal. Não encontrei absolutamente nada. Talvez essas câmeras possam nos ajudar. Normal não está. Preciso te dizer. Acha prudente ficarmos aqui, então? Melhor esperarmos pra ver o que que... Esse homem tem pra nos mostrar. Gruntar, ele saiu pra onde? Tipo, em que direção? Ele foi pra direção que parece ser a direção dos quartos, o Rain. Tá, eu queria me posicionar meio tipo... De butuca, sabe assim? Tentar... Estar perto o suficiente pra tentar ouvir alguma coisa lá dentro. E eventualmente... Também, quando ele voltar, poder disfarçar assim. Ah, não era nada. Tá. Fala um teste de percepção pra mim, Rain. Tá. Seguinte, Rain. Você para ali, você fica olhando, você viu ele ir pra esse corredor que parece ser que vai pros quartos, uma parte mais interna. O apartamento não é gigantão, sabe? Apesar de ser o andar inteiro, não é algo gigante, mas é grandinho. E você vê que esse corredor, ele leva até uma espécie de um outro hall. E aí esse hall se divide no que parece ser quatro quartos, assim. Tem quatro... Portas. Ele entrou numa porta da direita, e você viu ele entrando por essa porta da direita, e ele não saiu, ele ficou lá. Você não tá escutando barulho, nem nada. Da janela a gente consegue enxergar o que, Gruntar? Dessa janela aí do hall, vocês veem a entrada, né? Acho que seria a entrada. O quarto pra onde ele entrou, dá na direção dessa janela? O quarto, esse quarto que ele entrou, ele seria mais pra frente, mas seria a mesma direção dessa janela aí, pra direita também. Ah, não, peraí. A gente ouve um barulho, Gruntar, alguma coisa que depois que ele entrou, a gente ouve algo, porque ele tá demorando. Ele começou a demorar sim, Odeste. Não, vocês não tão ouvindo nada. É, aí vamos brincar de telefone sem fio, e eu vou dizer pro Abutre passar a informação pra frente, tá? E como ele está demorando, Gruntar, eu vou até o corredor, pra onde ele veio, eu não vou me enfiar pra dentro do corredor, tá? Mas aí eu vou assim, devagar, e se eu perceber que ele tá vindo, eu falo o nome dele, como se eu tivesse o procurando, entende? Não, você não ouve nada. Ah, então eu estou nesse corredor, o que que eu enxergo, por favor, Gruntar? É, exatamente, é esse corredorzinho, um pequeno hall que dá acesso a quatro portas. A porta que ele entrou à direita, você vai andando assim, vai olhando, tá aberta, as outras estão fechadas, e parece ser um quarto, tá? Eu vou até essa porta e ponho a cara assim. Você bota a cara, a porta tá aberta, você vê o quarto, tem uma cama, tem armário, é um quarto, tem ninguém aí não. Ah, estranho, eu achei que era o banheiro. A janela tá aberta. Ah, fodeu, ele foi embora. É, eu já volto no corredor e faço assim pra eles, entendeu? Só o movimento com a mão, né? É, eu... Olha lá a janela aberta, eu tô achando que ele foi embora. Será que é a casa desse homem? Eu quero entrar nesse corredor aí. Eu tô achando que ele nem era amigo do cara, né? Não, exato, ele tava aí tipo roubando. É, capaz. Pode entrar, vocês podem entrar. Ele tava aí, é. Não tem nenhum barulho, o lugar tá parado, desce certo, tá ligado? Eu vou abrir. Ela começa assim. Ô, senhor noivo, o senhor fugitivo. O senhor judei, o senhor judei. Não, ele ia dar a ponta e fugiu. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas alguém claramente está mentindo e é esse cara. Alguém precisa avisá-lo que a Dario não é tão má assim, ele não precisa fugir. Ah, nossa, precisa fugir de mim? Eu até me arrumei toda, tô toda bonitona, até a maquiagem à toa. O senhor fala assim, porra, puta que pariu, o noivo em fuga, que merda. Nossa, mas ele vai tomar um chute tão bonito de trivela, vai fazer plim. Eu ia te chamar agora, latinha. Que dia? Hum, me ajuda a achar a parte de comunicações dessa casa. A gente tem que acessar essas câmeras. Ah, vamos procurar. Seu noivo está metido com o crime. Ô, louco. Será? Não sei. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não sei quando... Eu acho que talvez eu estava um pouco bêbada quando eu contei isso. Não sei se foi para você, abutriu para o Ren ou para as paredes, mas quando eu assinei um contrato, digamos assim, tinha uma parte de informações que ele não quis fornecer. E o meu nível de desespero me compeliu a aceitar, entendem? Imagina sua família estar para virar escrava. Eu tinha que tirar a dívida das mãos do clã bancário. Vocês entendem? Mas eu não tenho obrigações reais com ele. Eu tenho uma promessa. Como eu disse, ele adiantou uma parte do dinheiro. Isso para mim fez toda a diferença. Não para mim, no caso, para a minha família. Então eu preciso achá-lo. Ou seja, de uma forma ou de outra. Eu preciso entender. Porque caso ele não vá casar comigo, eu preciso achar outra fonte de dinheiro. Pelo bem da minha família. Se bagulhar, a gente encontra ele ou o dinheiro. Sem ele não há casamento. Esse é o problema. Eu estou preocupado que ele pode ter sido raptado. Às vezes ele não está aqui, não por opção dele. Mas, Dara, uma pergunta importante. Com dinheiro, precisa ter casamento? Com dinheiro? Ah, você contou isso para a Dara. É. A cara da Dara que quer casar. A cara da Dara que quer casar. A Dara quer livrar a família dela, né, gente? Porque a gente sempre pode procurar o dinheiro e não o noivo, entendeu? É só... Você não me parece muito empolgada com a ideia do casamento. É só aqui para a gente fazer um download dos créditos e ir embora ou não? Tem, calma. Eu acho que... Tem muita coisa aí, tá? A gente vamos começar a explorar o apartamento aí agora. Posso dizer uma coisa? Aquelas portas duplas me dizem que esse lugar deve ter algum tipo de proteção. Então, dependendo de como vamos adentrar os cômodos, talvez seria um pouco... um... um... bastante sábio sermos precavidos. Porque vocês lembram o que aconteceu há pouco tempo atrás, não é mesmo? Aí ela olha para os amigos, né? Tipo, rolou aquele déjà vu de, basicamente, todos eles que já quase morreram. É, eu não quero passar por essa situação de novo. Eu acho que, Abutre, você... você e... Eu não sei, ele está de mau humor. Eu dei um chute nele, eu não sei nem se ele quer falar comigo. Errugem. Vai com o Abutre, por favor. O que que é? Por favor, me ajude. Abutre, eu só deixei porra nenhuma de nada, não. Eu vou com o Dash. Então, tá bom. Ok. Eu só olho para o... É que ela está. O Ferrugem, assim... Não falo merda. Graças a Deus, não está só em mim, né? A mira do Ferrugem, dessa vez. Na verdade, a Dara queria tirar o Ren e o Abutre e explorar junto o lugar, né? Porque, né? A gente já sabe. Mas... Porra, se tem câmera, deve ter um terminal aí, filmando tudo. É, vamos ver. De repente, a gente descobre mais alguma coisa a respeito. Prontar, eu estou... Fala comigo. Como o cara é rico, eu começo a olhar o teto. Aham. O teto tem alguma coisa que possa parecer que podem sair, sei lá, espécie de torreta do teto ou coisas assim? Algum sistema de segurança contra furto ou antipânico? Faz um teste para mim. Pode ser mecânica ou conhecimento de tecnologia. Mecânica ou conhecimento de tecnologia ou conhecimento tático? O que for melhor para você? Vou de mecânica. Ah, mas eu não sou treinado. Eu posso? Posso rodar mecânica? Pode. Você é treinado, né? Pode. Eu deixo. Caralho. Tá. Vocês vão começar a explorar o lugar, de modo geral? Ó, o que... A parada é mais ou menos a seguinte, ó. O lugar, ele não é tão grande, tá? Ele tem essa área que vai para os quartos. São quatro quartos. São quatro suítes, tá? Tem mais um... Aí, do outro lado, tem mais uma espécie de um banheiro, um lavabo ou algo desse tipo. Tem uma sala de estar, uma cozinha e a sala de estar é um pouco maior, o ambiente. Ele é meio misturado com a cozinha e tal. E o último lugar que tem parece ser um escritório e, ao mesmo tempo, é um lugar de... É basicamente um escritório, tá? Então, vocês têm esses lugares para poder explorar a casa. Dash e Abut. Vocês estão começando a olhar. Vocês vão aonde primeiro? Eu vou para o escritório. Para o escritório. Tá. O Ferruge vai com vocês. A Dara mandou o Ferruge junto, né? Quando vocês chegam aí, Dash, você bate o olho, cara. O Abut tava olhando, imagino que ele falou pra você e tal. E você bate o olho, você vê, Dash, que tem uma parada dessa sim, tá? Parece ser uma espécie de um droide que ele fica posicionado como se fosse no centro da sala, perto daquela janela ali, no fundo, onde você tá vendo. É como se ele fosse sair do chão, assim, e poder atirar. Não é no teto. Mas você vê essa parada. Só que vocês entram e tal e não... Nada acontece, tá ligado? Você vê que tem algo esquisito, tá, Dash? Ou ele tá desativado, ou ele não tá funcionando. Ou a gente não ativou o sensor dele ainda. Alguma coisa nesse nível. Fala de novo. Ou a gente não ativou o sensor dele ainda. Ou você não ativou ainda o sensor. Você está vendo alguma coisa, Dash? Ali no assoalho, perto da janela, tem uma área circular. Ali me parece ser um... Alguma cataponta basculante que deve subir algumas corretas, algum... Ou pode ser até mesmo uma portinhola. Bem notado. Eu estava tentando procurar algo do tipo, mas não tinha encontrado nada. Aí eu falo, Ferrugem, você percebe algum terminal por aqui? Ah, tem sim, ó. Naquela escrivaninha ali, ó, à direita, acho que tem um monte de coisa. Tem que dar uma procurada aí. Meu medo é a gente chegar e aquela torreta ativar. Se for uma torreta. E se jogar uma bolinha na direção da torreta pra ver se vai? Uma bolinha? Alguma coisa. Você tem uma bolinha, hein? O Ferrugem dá um espaço pra trás, assim, eu não vou não, hein? Eu acho que tem um vaso, alguma coisa que possa jogar na direção do negócio. Pô, Rain, tem um monte de coisa aí, o que você quiser. Eu vou pegar aqui em cima da mesa ali, aqueles objetos ali. Tem um monte de coisa, tem um monte de coisa. Vocês conseguem jogar alguma coisa lá? E vou jogar pro fundo da sala. Você joga assim, nada acontece. Será que tá desativado? Aí eu pergunto... Você não consegue fazer um experimento e achar algum sensor por aqui, Ferrugem? Cara, o Ferrugem olha pra um lado, olha pro outro. Aí ele fala assim, peraí. Acho que tem um terminal, ó. Acho que tinha um terminal ali na passagem. Lá na sala. E aí ele vai andando. Aí ele grita lá de dentro, assim. Ô, Dara, tô cansado de salvar vocês, hein? Caraca, maluco. Ai, latinha abusada. Passa um momento. Rola um dado pra mim aí, Dara. Rola um dado do Ferrugem aí pra mim. O uso de computador. Rola um dado do Ferrugem. O uso de computador pra ele. O uso do computador. Uhum. E os compil. Ah, e os compil. Então, 14. É o seguinte, o Ferrugem, ele fala assim, olha, tem alguma coisa ali, sim. Mas eu acho que já desativaram. Ah, vai ser bom. Ainda bem, porque se eu tivesse que fazer, eu não ia conseguir, não. Mas tá desativado. E agora? Faz assim, ô, Dash. Você tem certeza. Ah. Vai lá, Dash. Dá uma olhada lá. Eu olho bem ressabiado, assim, desconfiado. Pode ir, Dash. Tá tranquilo, tá desativado. Primeiro socorro. Tá desativado? Tá, pode ir, vai tranquilo. Ai, meu Deus. Eu não sei se o Ferrugem, você não faria isso assim, né? Eu vou sacar meu rifle, Gruntar. Caralho. Você sabe o rifle, Magda? Você sabe o pé, meu filho? Eu só fico olhando em silêncio, eles conversando. Eu vou, eu vou, eu vou, levo minha mão nas minhas costas e já puxo o rifle. O Ferrugem. A Dara vai fazer. Eu quero chegar lá perto daquele terminal, Gruntar, mas eu quero ir meio que por trás das coisas assim pra eu poder abaixar a casa do Torreta. Suba, suba, suba. Mas você vai... Mas, pera, pera, antes de você sair, eu vou segurar você, porque eu quero tentar uma coisa, Mário. Ah? Porque você vai se expor, né? Ah. Eu tenho vídeos que eu troquei com o abençoado, né? Ué? Eu vou dar um play. Ah, que vergonha. Eu vou dar um play pra ver se a voz dele ativa alguma coisa. É, eu vou tentar, eu vou colocar aqui a... Só dá o play, por favor, Ferrugem. Aí ela baixou assim. Qual a mensagem que você quer? Uma mensagem muito embaraçosa. Uma que não seja muito embaraçosa. Aquele que ele está falando sobre, que ele quer construir uma família, que ele quer ser um bom pai. Eu acho que, eu acho que essa tá boa. Tá, Ferrugem, toca ali a voz dele. O que ele tá falando, Dara? Fala pra mim aí. Ah, minha princesa, te darei luas, te darei riquezas. Não se preocupe, esses trapos que você usa serão pura seda. Eu te prometo tudo. Beleza. Eu te prometo tudo. O Ferrugem começa a rir. A roxa, azul, vermelha, né? Que vergonha. O Ferrugem começa a rir. Mas já tá bom, eu acho que já tá bom. Mas nada acontece, nada acontece na sala. Ai, passei vergonha à toa. Aí a Dara, tipo, dá um tom na cabecinha dele pra parar, né? A transmissão. Pode ir, Dash. Não adiantou. Só pra... Pode ir lá. Já tava desativado. Eu não fiz nada não, hein? Mas já tava desativado. Beleza. Eu vou fazer isso que eu falei. Vou chegar lá perto do terminal do computador, mas meio que por trás de qualquer coisa eu abaixo. Beleza. Cara, você vai se aproximando, nada acontece, tá, Dash? Você vai vendo mais de perto, tem realmente uma parada ali que pode ser uma espécie de uma segurança, mas nada aconteceu. Nada acontece. Você chega perto do terminal de boa. Eu quero usar o computador. Perdão, use computer. Pode usar o computador. O que você vai procurar aí? Você liga o computador? O que você quer procurar? O que você tá olhando? Sabe informações de se teve voos ou se ele saiu, algum log, alguma coisa que mostre se ele tá aqui ou não, o que aconteceu, se ele foi retirado, se pessoas novas entraram na residência. Esse computador deve ter acesso às câmeras? Aí, olhar tudo. Olhar, inclusive, as câmeras. Eu acabei de rolar. Opa, você rolou 26, garoto? Aquele dado tá daquele jeito. Porra! Caraca! Vamos lá. O que você quer primeiro, Dash? Primeiro, saber a localização do cara. Vamos dar uma vacilada nas câmeras. Beleza. Nas câmeras, você começa a procurar e você percebe que é aquele esquema de só grava quando tem movimento, né? Por exemplo. Certo. Cara, aí tem vários dias sem nada gravado. E esse cara, a visão desse cara? Nesse dia de hoje, você vê que, tipo, você até estranha, você dá uma olhada e parece que esse cara chegou aí um pouquinho antes de vocês. Ele tava aí há mais ou menos uns 20 minutos. Ele chegou uns 20 minutos antes de vocês. Ele saiu pela janela? Ele entrou pela janela e saiu pela janela. Filha da mãe. Mas que maldito. E a gente consegue agora olhar na parte de log, nas coisas, onde tá o noivo do fugitivo? Tá, calma aí, calma aí. Tem mais uma coisa. Você viu que o cara, ele chegou, ele acessou o terminal na sala, mexeu em alguma coisa ali, e aí depois ele veio pro escritório, ele começou a procurar, e foi a hora que ele toma meio um susto assim e vai lá recepcionar vocês. É isso que eu ia perguntar. Tem muito tempo dele ficar revirando, procurando as paradas. Tá ligado? Foi isso que você viu aí. Aí você quer ver a parada antiga, que tem movimento. Isso. Cara, não tem movimento por dias. Tem uns 10 dias aí que não tem nada. Tá, com 10 dias tem o fugitivo? Tem. O que ele tá fazendo? Você puxa ali a câmera, né? Por algum motivo que eu não sei dizer, os caras têm pulo espacial, e tecnologia sinistrona, mas as câmeras de segurança são meio merda do Star Wars, né? Eu imagino. Mas você consegue pegar lá e ver o dia a dia do maluco, tá? Uma coisa que você percebe é o seguinte, ele não grava o dia todo dele, não. Então a câmera fica ligada de tempo. À noite ela fica ligada, quando ele sai ela fica ligada, mas tem aquele momento que ele entra na casa, provavelmente desativa a câmera e beleza, sabe? E depois ele ativa. E aparece o último momento dele saindo? Aparece o último momento dele saindo. Aparece. Isso foi a 10 dias antes. Foi 10 dias antes. Quando ele sai, ele liga a câmera e ele sai. Você vê quem é, tá, Mário? Você vê o maluco. É um cara alto. É um cara alto. Vocês todos veem? Todo mundo vê? Acho que sim, né? Sim. Ele tá em volta, né? Então não, já tá todo mundo assim a tela. A gente tá apertando. É, Dara, você já viu ele, Dara. Mas ele não é... Ah, e é ele? Ele é um Twi'lek. É assim que fala. Sim. Ele é um Twi'lek. Ele é esverdeado. Ele é alto. É um cara pomposo. Usa roupas maneiras ali, né? E pelas câmeras você consegue pegar o dia a dia dele. Ele mexe muito no escritório. A maior parte do tempo ele fica no escritório. Ele meio que só sai daí pra comer alguma coisa, pra ir no banheiro, pra dormir. Mas como eu falei, a câmera não fica ligada o dia inteiro, né? Ele não fica gravando, ele andando pela casa o dia todo. É mais nesses momentos que ele vai sair, ele chega à noite. Essas paradas assim. A última movimentação que a gente tem dele é dele fazendo o quê? Dele saindo do local. Sozinho. Sozinho. A gente consegue puxar, gruntar, igual nós fizemos na última vez que o Ferrugem... Eu conectei ele, né? Na central. Consigo puxar a informação, porque de repente eu pego os dados, né? Então, que tipo de informação vocês querem? O Dash tirou um número bem legal. Então, eu vou entregar a informação que vocês forem me falando, me pedindo. Desde que ela exista. E aí eu posso passar algumas outras coisas pra vocês também. Contato. Contato é da parte de comércio dele, né? Se ele tinha pra aquele dia e aquele horário... Se ele tinha... A agenda dele, ele tinha algum apoio pra aquele dia? A agenda dele, exatamente. No computador, vocês veem diversas paradas de negócio. Dá pra ver que o cara usa isso aí muito como negócio. Tem contato de tudo quanto é jeito. O nome de várias empresas. A primeira impressão que vocês têm é que ele trabalha como um atravessador, sabe? Que ele compra, vende e ele é um cara que... Mas só trabalha com negócio com cifra maneira. Vocês começam a bater o olho. Você vê e tem de tudo. Desde negócio imobiliário até coisas no sentido de nave, equipamento, arma. Tem de tudo. O cara parece negociar o que tiver de lucro, o que for dar lucro pra ele. No dia... É tão diferente assim do que a família da Dara faz, né? Perfeito. Se você for ver. Parece até, tá, Dara? Você tá acostumada com isso aí. Parece muito com as coisas que o seu pai faz. É aquilo que a Dara já falou pra vocês. Junto com ela vem todo o know-how. Toda aquela carteira de clientes vem tudo junto, né? No dia que ele saiu, não tinha nada específico marcado. Nenhuma reunião, nem nada assim. Não tem nada que chama atenção que foi pra falar com esse cara aqui ou essa reunião que o maluco saiu. Não tem nada assim. Certo. Ele negocia coisas ilícitas também? Cara, não tem nada... Como tirou um dado muito bom, eu vou falar logo de cara, tá? Vocês vão perder um tempo aí olhando esse computador. Não é coisa que você vê assim. Mas, aparentemente, o que vocês vão vendo não parece ter nada ilegal aí, não. São tudo coisas que ele faz, essa ponte, que ele negocia. Tudo, aparentemente, de boa. Tem, inclusive, sinais de inspeção do império, tá ligado? Parece que tá tudo certinho. Dash. Hum? Tente procurar algo com o Holocron. Aí eu vou dar uma olhada se a gente acha relacionado algo ao Holocron aqui, Gontar. Aham. Cara, zero. Nada. Nem a data? Tipo, de quando teve a treta lá na mineração? Nada? Nada. Não tem nem indícios do pessoal da Estrela Umbra tudo traidor? Nada, nada? Não, velho. Aparentemente, o noivo da Dara não tem nada a ver com o Holocron. Beleza. Dara, onde que você acha que o seu noivo pode ter ido? Qual foi a última vez que você conversou com ele? Quando eu conversei, trocamos juras eternas de amor e... E ele ficou de me contatar no outro dia e eu já ia viajar no outro dia, porque ele me mandaria a passagem, né? Me adiantaria um dinheiro também para que eu pudesse viajar com conforto. Passaram-se alguns dias e eu comecei a ficar agoniada. A próxima parcela da dívida precisava ser paga e eu resolvi me adiantar e vir atrás dele. Certo. O papai concordou. Tem log aqui da nave dele para onde ele foi, Juntar? Log da nave para onde foi? Isso. Seguinte, Dash. Você vê que isso é algo que ele registra. Certo. Mas não tem o registro dessa última saída. É uma coisa que você achou estranha, tá? Tá. Tem tudo menos essa última. Isso. Você não sabe se tem tudo, mas é algo que ele... Não, tem bastante coisa, mas essa aí exatamente não tem. Ah, eu não sei mais o que procurar, pessoal. Ah, tem outros cômodos aqui, talvez... Vocês só... Ó, tô assumindo que vocês só olharam o computador, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria ver se na parede tem algum cômodo secreto. Talvez, como ele negocia muitos artefatos, sei lá, de tudo um pouco, talvez ele esconda os mais preciosos... Inclusive aqui o negócio do chão, Juntar. Tá. Vamos lá. Teste de percepção aí, quem tá procurando. Podemos estar todos procurando, de repente? Pô, mas meus dados tão fodas, hein? Caralho! É... Acho que sim. Pode tudo. Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai! F***! Eu vou tentar só pra ver se eu ajudo, né? De repente. Pô, tirei um 1, agora tirei um 2? Não. Tá, tem um... Olha o Dash, tá encontrando coisas aqui. Você vai olhar aquele negócio lá no meio, Dash? Isso. Tá. Aquele negócio lá no meio, você vê, cara, que é uma espécie de um... Uma torreta de segurança. Na verdade, é como se fosse um droide, tá? Não é uma torreta específica, mas é... É um droide torreta, vai? Mas tem uma... Não é só a metralhadora, né? Não é só a laser, não é só a torreta. Tem uma inteligência na parada. Só que... Você consegue ver... Inclusive lá no computador, no terminal, você tava... Eu esqueci de falar isso. Mas ele foi desativado. Aí, então, o Ferrugem tinha razão. Aham. Se ele for parecido com o meu pai, ele deve ter um cofre aqui, gente, em algum lugar. Indo na parede. É por isso que ele tem esse bicho aqui. Enorme. Tem um cofre ali, sim, tá? Ah. Olha lá, viu? Cofre. Mas é um cofre disfarçado, tá, Dash? Isso é que é o... Essa é que é a pegada. Seu 19 não é tão bom assim, mas como você apontou exatamente o lugar que eu tinha imaginado, tem um cofre, mas você percebe que tem um fundo falso no cofre, tá ligado? Certo. É, mas calma aí. Com aquele 26 no computador, eu vou assumir que você abriu esse cofre. E aí não tinha muita coisa, não. Tem uns créditos aí, tá? Se vocês quiserem pegar. Não, eu não quero roubar o cara, não. Beleza. E aí você vê que tem um fundo falso... Eu vou pegar, não tem problema. É essa... A Dara já tá falando que é seu, é meu. Exatamente, amigo. Tem 4 mil créditos. A Dara vai pôr na mão assim, ela empurra, fala assim, dá licença, até que a morte nos separe, talvez já foi, né, gente? Então, com licença... Tem 4 mil créditos aí, tá, Dara? Tá, cara. Tá, baby, tá, top. E aí é o seguinte, o fundo... Oi? E o fundo falso. Eu quero saber se ele tava carregando alguma coisa. Quando ele tava saindo, Brontar. Ele tava carregando uma mala, Dara. É, ele pegou, então, ele deve ter pegado alguma coisa daí. Veja, tá muito vazio isso daqui, ó. Ele levou algo, gente. Se liga, no fundo falso do cofre tem uma maleta. Uma maleta... Dourada... Dourada não, desculpa. Prateada, assim, de metal, tá ligado, Dash? Tá nesse fundo falso, assim. Você vê essa maleta fechada, dourada, de metal. Certo. Tá lá. Eu vou pegar a maleta, assim, e vou mostrar pro grupo, assim, ó. Você vai meter a mão na maleta, mano? Não, eu vou pegar e mostrar pro grupo, assim, ó. Beleza, você pega, tira ela dali, ela tá fechada, ela tem uma alça, assim, pra você poder segurar. Ela é prateada, toda de metal. A gente reconhece que liga é essa? A gente sabe que tipo de metal que é? É um acinox, alguma coisa. É o metal mais... Eu olho pro Dash e falo, põe aqui na mesa, por favor. É o metal mais puro que a armadura do Abutu? Não, também não. Derreter, tá ligado? Mas ela parece estar trancada, entendeu? Ela tá fechada, assim. Entendi. Eu coloco na mesa e pro pessoal dar uma olhada na maleta. É, não querendo apontar dedos, mas algum de vocês... É bom em abrir coisas? Porque se isso estava oculto, motivo tem. Agora, pra que uma maleta metálica? Me pergunto. A que ele levava, era parecida com essa, Gontor? Não. Ele tava levando uma mala, parece ser de roupa, assim, de viagem. Sim, tá. Novo em fogo. Novo em fogo. Rapaz, era pé na rua. A Dara mantém esse pensamento, né? Pra ela. Eu estava pensando naquele dispositivo que ela carrega. Dizem que ele chega a temperaturas muito altas. Aí eu falo isso olhando pra... Pra Rain. Nossa, a Dara começando. Eu acho que a Rain não mostrou o sábio de luz ainda. Ela tinha mostrado na última. Eu acho que pra Boutre não, acho que só pra Dara, não lembro. Ah, pra mim não? Pensei que tinha mostrado pra todo mundo. Todo mundo com segredinho. Eu acho que a Dara... Ah, então volta. Eu vou mostrar um sábio de luz pra você que tudo desconfia de mim? Tá louco? Eu pensei que você tinha... Pô, na minha memória você tinha falado pra todo mundo. Talvez eu tenha mostrado. Talvez eu tenha mostrado. Na minha memória você tinha mostrado pra galera. Se não mostramos, agora a gente mostra, não tem problema. Eu acho que ela falou só que ela era Jedi. Eu acho que falar que mostrou, não lembro dela ter mostrado. Mas acho que ela falou que ela era Jedi. O chat não lembra também? Eu me lembro que ela falou pra gente. Eu lembro de falar que ela era Jedi. Ela falou, tanto é que eu falei pro Dixie e pro outro que ela era Jedi. Na verdade, esse maldito falou pros outros dois mandalorianos. Eu tinha esquecido disso. Sim, minha família, minha família. Tudo tipo é la família. Tudo tipo é la família. Tudo tipo é la família, gente. Tudo tipo é la família. Ai, que lindo. Eu não lembro também. Tá, posso tentar abrir com... Mas faz sentido que eu, assim, do jeito que eu... Do jeito que meus dados estão rolando, é capaz de eu, tipo, partir a mala ao meio e destruir o que quer que tem aí dentro. Se eu tentar acusar de... Não é nosso mesmo? Não é nosso mesmo? Eu tenho certeza que aquele negócio tá desligado, gente? Tá desabilitado? Tá, tá sim. Olha, se fosse pra ter habilitado, quando eu tirei a mala, já era pra ele ter aberto, né? Não, a turreta tá desabilitada. Isso aí, fica tranquilo. Cadaço, gente. É... Eu não sei como faz pra abrir essa mala aí, não, tá? Vocês me falam o que vocês querem fazer. A gente vai improvisar. Eu vou tentar com o sábio. Sábio de maçarico, né, o negócio. Ele tem uma cara de... Cara. Ele tem uma cara de ter um cadeado, tipo... Não, ele é meio interno, assim, na dobra. Não, então, mas, tipo, tem um lugar onde é claramente o... Tem, tem, tem. Tem dois fechos, assim, tipo isso. Eu vou tentar. Qual é a cor do seu sábio, Ren? Amarelo. Amarelo. Tá. Como é que é aí, Ren? Fala pra mim como é que é que você... Cara, ele é... Você vai conseguir. Não tem erro. É fácil. Com o sábio de luz é fácil. Você consegue fazer de boa. Só me fala como você faz. Beleza. Então, o sábio da Ren, ele é... Para nerdolas, assim... A construção dele é mais antiga do que a construção dos sábios tradicionais. Ele... É como se ela tivesse, tipo, procurado deixar ele com cara de velho quando ela tava montando, sabe? Tipo, ela... Queria um sábio com uma cara mais antiga e retrô. E aí ela acende o sábio, olha pro abutre, tipo, com uma mão pra cima, sabe? Tipo, fica de boa, parça. Né? E ela... Ela vai tentando, tipo, guiar, assim, o fecho, né? Pra... Só... Se possível, tenta cortar onde seja o... O encaixe do cadeado. Como se ela estivesse tentando, assim, recortar o cadeado pra tirar. Sem muito problema, Rays. Você consegue fazer com o maior cuidado nesse esquema que tu falou. E quando você faz isso, vocês conseguem abrir aí a maleta, cara. Eu tô vendo. Dentro dessa maleta, tá lotado de papel, assim. Papel, documento... Tem uma pancada de coisas espalhada ali, sabe? Ai, ai. Tem... São documentos de identidade? Tem um símbolo do império ali, né? Não. Não são documentos... É isso que eu tô vendo. Tem. Não são documentos de identidade. São documentos diversos, tá? Tem uma outra coisa que tá aí que eu não consegui colocar, mas vocês conseguem ver. De um circulozinho, assim, aquelas paradinhas de mensagem, né? De holograma. Tá aí também. E os documentos, cara, eles são variados. Tem de todo tipo. São documentos de itinerários, de viagens, informações de equipamentos. Tá uma bagunça danada, né? Tem um monte de coisa aí. Eu vou... Como se ele tivesse colocado com pressa, né? Fala de novo? Ficou socado dentro do... Como se ele tivesse feito com pressa, socado dentro da maleta, né? Tem também uma vibe de... Isso tá fora do computador, tá ligado? Tá um rastreável. Deixa eu mandar pra vocês. E aí, guys, é meio que um resumo do que vocês encontram ali, tá? No sentido de... Tem muito mais coisa, só que eu apontei aí o mais importante. E aí eu peço pra vocês deixarem só o holograma por último. Pra não... Que aí eu vou... Bom, eu posso ler, né? Mas sei lá. Cada papel é um diferente. Então tem um papel que tem esse Corellia, né? Corellia é o planeta... Esqueci de botar. Tem um nome ali. Corellia Engineering Corporation. Aí tem um contato, o nome de uma pessoa e um equipamento. E aí, beleza. Tem uma outra folha que tem lá. Quat. É o planeta. Quat Drive Yards. Aí tem o contato, os equipamentos. E aí tem vários desses papéis, assim, cara. Vários, vários, vários. Ah. Tá passando uma vibe que ele é, tipo, espião, assim, mas que ele é rebelde? Não. São documentos roubados, será? Não. Isso não parece documento roubado. Parece que era dele. Era controle mais dele do que qualquer outra coisa assim. Aí, ó... Algum desses nomes... Desculpa, Brontar. Não, não. Tranquilo. Tem uma entrega final ali, que tem Orde Mantel, Mantelian Supply e o contato, Cid Scaleback. Olha aí. Então, o problema é que eles não sabem de nada. Ora, 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 né, segundo um guardo segredos. Ué. Agora, agora é aquele bonito pra você compartilhar com a gente, sabe? Tudo pode ser perdoado. Agora você pode falar assim, olha, eu fui um babaca e ocultei informações de vocês. Tá. Só faltou o holograma, né? Se vocês quiserem ver o holograma, vocês me falam. Ah, com certeza. Vai? Vamos lá, vamos lá. Vou entregar logo tudo que tá na boca aí. O holograma é o seguinte, aí vocês decidem, tá? Sai esse holograminha, azulado, parece ser uma... parece não. É uma moça, né, humana, ela tem o cabelo curtinho aqui assim, o cabelo curtinho e o holograma fala assim... Senhor Choi! Não, calma aí, calma, voz de mulher. Senhor Choi, aqui é a Capitã Neza falando. Tivemos problema durante o transporte. O Império interceptou a nave e confiscou o carregamento. A carga foi levada pra base imperial no planeta Castle. Sinto muito, senhor. Não teve nada que eu pudesse fazer. Aí o holograma... Ai... E a gente não reconhece... Será que é pra lá que ele foi? Calma aí, calma aí. Fala, Rain. A gente não reconhece essa moça, né? Não. Dara, desculpa, fala de novo. Será que é pra lá que ele foi? Pra Castle? Pra tentar pegar essa carga e finalizar a entrega? Uma dúvida. Fala comigo. A gente consegue ver a data dessas coisas? Tipo, tanto da entrega final quanto do holograma? Pra ver se elas estão batendo? Esqueci de botar data, cara. Tem data, sim. Tem data. Bate, tá? As outras são variadas. Como se fosse equipamento que ele foi coletando em tempos diferentes. A última é sim a entrega final. E o holograma não tem data, né? Mas a entrega final é a última, sim. Tem um outro detalhe nessas datas que é importante, que eu acho que vocês conseguem perceber. Dara, principalmente. Todas essas datas, Dara, elas são relativamente recentes. São datas depois do seu acordo com ele. Interessante isso. Depois que ele pagou a primeira parte do acordo, tá ligado? Talvez ele tá tentando levantar dinheiro, né? Pra pagar o restante. Gruntar, esses equipamentos, eu tenho alguma noção do que é isso? Hum, essa é uma pergunta legal. E se eu não souber, eu vou tentar, obviamente, apelar pro ferrugem, como sempre, né? Essa é uma pergunta legal, Dara. Mas as coisas... Pra esse teste aí, eu vou te pedir uma rolagem de dados de... Conhecimento de tecnologia, mecânica, talvez... Tecnologia, mecânica... É, pra mim era a mesma. Mas apesar que mecânica é só pra quem é treinado, né? É, mecânica é só quem é treinado. Então rola o conhecimento de tecnologia. É. Ok. É um 11. Dara, você não sabe, não? Parece ser algo bem específico. O que são essas coisas? Vocês conhecem o que são essas coisas? Você conhece, Ferrugem? O papai deixava várias informações arquivadas de várias transações que fez com basicamente todos os seus clientes. Rola um dado pro Ferrugem, Dara. Deixa eu te avalar um dado. É um D20 puro, quanto mais alto, melhor. Oi, pior que eu tô mão de alface demais hoje. Mão de alface. Ai, cara. Tá bom mesmo. O que é que eu conheço? Não vou dar essa informação, não, Dara. Ferrugem olha assim. Ele fala assim. Olha, essa aí eu não vou poder salvar vocês, não. Ah, é fácil. Eu vou tentar. Parece ser algo bem específico. Parece secreto também, né? E se eu colocar essas informações no computador? Talvez eu gere algum tipo de busca. Talvez. Pera aí, rapidão. A Buta quer fazer alguma coisa? Falar alguma coisa? Só uma coisa aqui. Eles não têm... Assim, pela carta, o diário do Duncan, né? Ele não especifica... Na verdade, em teoria, não entregaram a parada pra Cidarim. Não. O Teabra lá, ele entregou pros mandalorianos. Isso. O que ele fala lá é... Cidarim só... Porra, é... Deixa eu pegar aqui. Só cogitaram, né? É. Por mim, já me livraria dessa coisa com a própria Cidarim. Isso. Na verdade, foi ele que cogitou, né? Aham. Mas ele não manda porra nenhuma, né? Então... É. É essa vibe que dá, tá ligado? Tá. Em teoria, não teria nada a ver com isso aqui do cara. Na teoria, não. Porque aqui é o Holocron, né? É. No diário do Duncan, é o Holocron. Lembrando que falta uma parte, né? Essa aqui. Pois é. A Buta, quer fazer alguma coisa, falar alguma coisa? Eu também não... Com os meus conhecimentos bélicos e tal, eu não conheço nada do que tá escrito aqui, desses códigos. Não, velho. Isso é uma parada bem específica. Eu tive uma ideia, mas isso pode gerar um problema. Tá. Rapidão, Dara. Calma aí. Rain, quer falar alguma coisa? Ou fazer alguma coisa? Não. Tô pensando aqui, tipo, tentando montar o quebra-cabeça. Beleza. Dash, quer fazer alguma coisa? O Mario quer falar, mas o Mario não pode, porque o Dash não sabe. Pois é. Beleza. Tranquilo. O Mario quer. O Mario quer xingar. E depenar uma galinha preta aqui. O Mario não pode. Bora. Eu espero que vocês falam, Mario. Tá. Dara, qual é a tua ideia, Dara? Mas que maldito. É, eu acho que eu vou ligar pro meu pai. Vai ligar pro seu pai? Agora a porra ficou séria. Até pra avisar, né, que deu ruim. Deu. É, eu vou ligar pro papai. Só um detalhe. Não tem nenhum detalhe desse Mantellian Supply escrito ali na entrega final. Não. Só tem isso aí escrito. E a data da entrega final é de 10 dias atrás, quando ele sumiu. É de antes, cara. É de antes? Antes dele sumir? 16, 17 dias atrás. O holograma não dá pra saber se foi antes ou depois. O holograma... Não, o holograma não dá pra saber. Dara vai ligar pro papai? É, eu vou olhar pra eles, né? Eu vou falar... Vocês não sabem, né? Também não sei. É, eu acho... É. Eu acho que eu vou ter de ligar pro meu pai. Antes vocês... A gente não quer dar uma olhada nas outras salas? Só pra ver se a gente encontra algo. E aí eu... Pode ter mais coisas, tá? Vocês não revistaram o lugar todo ainda não. Eu queria dar uma revistada no lugar. Mas a Dara avisa, né? Eu queria dar uma revistada no lugar procurando qualquer coisa que fale sobre... Talent Supply, SID Scale, qualquer coisa que pareça ter a ver com esse rolê. E procurar dinheiros também. Porque a minha ideia é juntar o máximo de dinheiros possível e entregar pra Dara. Tipo, toma. Beleza. Vai que ajuda. Tá, rola um teste de percepção pra mim rapidão, Ren. Só pra fazer um geral, assim. Dezenove. Dezenove. Tá, legal. Seguinte, Ren. Numa escrivaninha ali, numa mesinha que você tinha, você encontra uma parada que te chamou um pouco a atenção. Não tinha dinheiro, não. Mas, pera aí. Uma parada dessa aqui, ó. Parece mais uma anotação do que uma parada meio oficial, assim. Se bem que o confirmado parece bem oficial, né? Mas não tem data, não. Tudo bem. Tá, beleza. Esse lugar é... A gente sabe se ele é em Ordemantel? Esse lugar, cara... Ele... Eu acho que ele é famoso, sim. É Ordemantel. Não. É. Calma aí. É Ordemantel. Mas não é na cidade de Ordemantel. Ele é outra cidade. Dara, eu acho que talvez eu saiba pra onde o seu noivo foi. E mostro o papel pra ela. Suíte Master reservado? Isso não está me cheirando bem. É a cidade chamada... É de malas. É uma cidade chamada Wordport, tá? É uma cidade costeira. É uma cidade conhecida por ter cassino, casa de apostas, essas paradas, assim. É meio como se fosse uma cidade de paraíso, assim. Já vi tudo. Já vi tudo. Xiii. Foi apostar a minha herança. Que eu nem ganhei ainda. Dara fica batendo os dedinhos. A Dara fica, assim, visivelmente irritada, tá? Não quer dizer que eu fico tentando contatar aquele imbecil. Espero que as câmeras estejam gravando isso. Imbecil. Isso mesmo. E aí ele sai de malinha pra um hotel. E nem me espera. E vai pra cidade costeira pro cassino e não vai me levar. Eu tenho um vestido maravilhoso que eu poderia usar. Cara, eu sou boa no blackjack. Que ódio. Tenho medo do que vou encontrar nas outras salas. Bem, pagando a porcaria da dívida, eu já me dou pro feriço. É, Dara sai, cara. Ela sai de supetão, assim, e vai indo pra outra sala. Porque ela tá muito brava. Beleza. Fala mesmo. Eu vou pro quarto dele. Você vai no quarto dele? Vou. Legal. É um quarto mais luxuoso, assim. É o que fica do outro lado, que o maluco fugiu pela janela, né? Do lado esquerdo. Cara, o quarto dele tá meio bagunçado, Abutre. Parece que foi meio revirado. Mas não é só isso. Num canto do quarto, assim, na frente dos armários e tal, tem várias caixas, cara. São caixas relativamente pequenas. Tem uma um pouquinho maior, outras relativamente pequenas, assim. Elas estão abertas e parece que são caixas que carregam o equipamento, equipamento eletrônico, alguma coisa desse tipo, assim. Quero abrir os armários dele e ir pegando pra ver se tem fundo falso também, alguma coisa que ele poderia esconder nos aposentos dele. Faz um teste de percepção. Vamos lá, Dado. Me ajude. Um 17. Legal. Você começa a revirar ali e olhar as paradas. Você vê que o armário claramente tá faltando roupa ali, como se o cara tivesse tirado as roupas botadas numa mala ou alguma coisa assim. Bate mais ou menos com o que vocês estão imaginando, que ele vazou, que ele viajou. Você vê um fundo falso num canto que tem umas joias e tem créditos aí também. Então, se vocês quiserem pegar, não sei se vocês vão limpar o cara. Vamos ver se o Butri vai compartilhar, não é mesmo, gente? Porque o histórico já disse que... Nós estamos só aguardando. Às vezes não, não é mesmo? Nós estamos só aguardando. Só aguardando. Ele vai ter que voltar pra onde ele quer a pé. Tá, e nos armários é isso aí, tá, o Butri? Nos armários é isso? Tem alguma escrivaninha? Tem? Tem, você dá uma olhada assim, mas não parece ter nada demais, não. Tem... Se tivesse alguma coisa ali, o cara levou. É coisa mais do dia a dia que ele usa, né? De algo relevante assim, você não encontra mais nada. Bom, eu volto lá pro escritório que eles estão lá. A Dara tá onde, Dara? É, eu tinha saído pelo corredor, né? Eu acho que tem mais... Pelo que eu entendi, tem mais um cômodo aí. Bom, eu vou atrás da Dara. Daí eu chego perto da Dara e falo... Bom, já que você já está se sentindo casada, eu encontrei umas joias no quarto dele. Se quiser, elas estão lá. Dentro do armário, no fundo falso. Tudo bem. A Dara vai buscar. E vou lá. Crédito não, né? O crédito você não me deu, né? Só joia, né? Então tá bom. Não, eu deixei tudo lá, eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Ela pega, aí ela olha, ela deve ver aquela puta zona, né, Gontar? Tipo, de quem passou a mão, pegou as roupas e saiu correndo. É, tá bagunçado. E tem essas caixas aí jogadas no chão, assim, que são umas caixas diferentes. Sabe como se tivesse recebido um monte de encomenda, abriu as caixas e deixou elas ali? Hum, além de tudo, fazendo comprinhas online. E nem é pra mim. É, tipo isso. Uma chuta caixa. Que ódio. Eu não tenho noção do que tinha na caixa? Dá uma olhada aí, vai dar uma olhada? Total, né? O que ele anda comprando? Aí, Dara, você vai rolar um... Eu vou pedir... É mais uma questão dos deuses do RPG do que de conhecimento. Nossa! Então rola um D20 seco aí, pra mim, quanto mais alto, melhor. De novo isso? De novo. É, vamos tentar, né, gente? Agora, hein? Hoje... Não, hoje o negócio... Hoje não tá bom o negócio. A parada é a seguinte, Dara. Não tem manual de instrução. Não tem nada que ficou pra trás, assim. O cara, ele provavelmente só pegou a peça. Claramente são eletrônicos ou peças, assim, mecânicas, tá? Porque veio plástico... Plástico bolha? Foda-se. Tem isopor, plástico bolha. Tava protegido, tá ligado? Tava bem acondicionado. Pra viagem, entendeu? É. Mas não tinha instrução, não tem nada. Então, o cara pegou, pegou a peça e beleza. Então não dá pra você saber o que tinha aí dentro. Você vai olhar o crédito? Você vai rapar o crédito dele? Ah, eu vou. Já que eu tô aqui... Tem mais? Ué. Tem mais? Eu gastei, eu gastei minha beleza a ter vindo até o fim. Mas peraí, você vai levar tudo do negócio? Não tá nem consumado o casamento? Tem mais 3.200 créditos aí. Depois eu converso com ele, não tem problema, eu me ajeito. Tem mais 3.200 créditos. Caralho. Tem um colar de joias, assim, né? De uma joia que parece ser uma esmeralda, algo assim, esverdeado. E tem um anel, Dara. Ah, Dara? O que eu dei? Já, pois... Você viu que tá numa caixinha, aveludada assim, sabe? Como se fosse um anel especial. Ela já viu a aliança, né? Coisa linda. Ah, que maravilhoso. Dara já tá achando que... Você pegou? Vai pegar? Se vê, não pegou. Pô, vai pegar tudo. Você tá bom. O cara que veio aqui, quase não pegou tudo. Parece ser de ouro, né? Dourado, assim. E na ponta dele tem um rubi vermelhinho, assim. A Dara vem com todas as joias. O corredor muito brava ainda, mas se achando. Pelo menos estou estilosa. Estou muito brava, mas estilosa. Veja meu anel. Ela vai até a Rin. Amiga, olha. É lindo o seu anel. Deixa eu perguntar uma coisa. Será que o Ferudim consegue apagar a nossa presença aqui das câmeras? Bom, parece que o local agora tá limpo. Os jogadores já têm um novo caminho pra ser seguido. E aí fica a dúvida, né? Será que eles vão conseguir deixar esse lugar sem rastros? Que consequências que a gente vai ter depois da fuga desse NPC misterioso? Quem era esse cara? Tudo isso a gente vai ver no próximo episódio, mas esse vídeo ainda não acabou. Hora dos pensamentos do mestre. Só dar um alô e um agradecimento pro pessoal que apoia a gente no Catarse. Com oito reais somente, você me dá uma força gigantesca pra poder tocar os vídeos aqui no YouTube. Ajuda a gente a manter a vida de criador de conteúdo. E ganha os benefícios também. Eu tenho um monte de mapa de batalha, músicas categorizadas, separadas assim. Combate, taverna, terror. Tudo isso pra você poder usar nos seus RPGs. Um monte de imagem, token. Enfim, tem um material bem legal pra galera que apoia o Catarse. E como sempre, muito obrigado a todos que já fazem esse apoio. Sem vocês isso aqui era impossível. Pro pessoal que não quer gastar dinheiro com isso, mas faz compras na Amazon, também tem um meio fácil de você me ajudar sem gastar um tostão. É só você usar o link que eu deixo aqui embaixo. Ele é um link de afiliado, não sai nem um tostão do seu bolso. Sai do careca da Amazon, vem uma comissão pra mim. Ou se você puder deixar meu link aí no favoritos. Quando você for fazer uma compra, vai por ele. Me ajuda muito, cara. Tem uma comissão muito legal. Realmente é importante. Não é uma parada insignificante. Então se você puder aí não ficar com preguiça, pegar meu linkzão, me ajuda pra caramba. E aí nos pensamentos do mestre. Eu usei esse episódio pra algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, a introdução do NPC que ia ser relevante pra história, né? Pra que a coisa toda faça sentido com o que tá acontecendo. E aí os jogadores sintam uma certa veracidade no que tá por vir. É o famoso foreshadow e a gente já falou bastante sobre esse tipo de construção. Nesse episódio aqui eu acho que eu consegui fazer isso muito bem. Porque os jogadores ficaram com a pulga atrás da orelha, mas não deu muita margem pras coisas saírem errado. Eles só foram perceber que o NPC tava meio esquisito quando o cara já tinha vazado. E eu acho que isso funcionou muito bem. Esse NPC vai voltar e a gente vai poder ver o que ele faz e o que vai ter de consequência em relação a isso. Sobre as pistas, eu sempre tento contar um pouquinho da história e fornecer informações que ajudem o próximo passo dos jogadores. Acho que é essa a combinação. Falar um pouquinho da história e dar o próximo passo pra galera. E foram essas diretrizes que eu tive pra essas pistas, só que não é só isso. Acho que como você apresenta elas também é importante. Tinha muita informação pra ser passada. Então eu preferi ir separando um pouco em cada lugar pra tentar dar destaque pra tudo. Se eu coloco tudo dentro do computador, num lugar só, por exemplo, acaba que os jogadores esquecem muitos pontos, destacam um negócio e esquecem outro. Sem contar o problema de que se eles não investigarem o computador, ou aquele lugar que você colocou, eles ficam sem descobrir nada. Do jeito que foi feito, aos poucos eles iam desvendando as pistas um pouquinho em cada lugar, iam ligando as coisas pra poder decifrar o mistério de onde que tá o noivo da Dara e o que que tá acontecendo com ele e por que que tá com esse problema. Achei que isso ficou muito legal. E se você quiser saber mais sobre esse tipo de construção, eu vou deixar um link aqui no final do vídeo, aqui desse lado. É da série Narrando como Mestre e tem umas dicas bem legais pra você poder plantar essas pistas e conduzir o seu jogo. Alô final pro pessoal do Mercado RPG, nossa loja parceira, a melhor loja de RPG do Brasil. Eles ajudam a gente todo mês já, há dois anos ou algo assim. São muito confiáveis, tem um material com muita qualidade, vale a pena você conferir. Eu vou deixar aqui embaixo meu link, tem também um cupom, se você for fazer alguma compra, você ganha um desconto. Então vale a pena pra caramba usar o cupomzinho do Gruntar lá no Mercado RPG e fazer as suas compras. É isso, meus amigos, vou encerrando esse episódio. Obrigado pela moral, pelo carinho. Em breve a gente vai ter um novo e eu vejo vocês numa próxima. Valeu, abraço!